A polícia acionada e o corre-corre na avenida Felizardo Moura fechou o trânsito com o meio dos tiros. Com o meio dos tiros, os motoristas retornaram na contramão e quem estava de ônibus tentou se proteger do jeito que podia, se jogando no chão do carro. Coloca no Havaí. Era por volta das 8 horas e 30 minutos da noite do último domingo, quando os policiais da Honda Ostensiva, com apoio de motocicletas, receberam a informação de que aqui na comunidade do Mosquito estava acontecendo um confronto armado entre criminosos rivais. Então, algumas equipes foram deslocadas aqui para o local e constataram a veracidade dos fatos. Durante o tiroteio, o trânsito ficou lento e alguns motoristas seguiram pela contramão. A ação foi gravada por populares que passavam por esse trecho da avenida Felizardo Moura, zona oeste de Natal. É bala, amigo. Bala aqui no mosquito. É bala aqui, viu, boy. Os caras revidando aqui com a polícia aqui. É bala, viu, neguinho. É bala aqui, viu, né? Todo mundo aqui faltando, ó. Tem um abuso para faltar. Do mosquito, ó. Muita bala, viu? Cuidado. Aqui, ó. Descilada. Tudo na contramão, ó. O céu correndo, ó. Descendo, correndo. Nessas imagens, passageiros de um ônibus do transporte público da capital Potiguar aparecem sentados no chão do veículo. Durante o confronto, um suspeito identificado como Geovane Fraga da Silva, de 20 anos, foi baleado e socorrido para o pronto-socorro Clóvis Sarinho, mas não resistiu e acabou morrendo. De acordo com a DHPP, Geo Muriu tinha passagem por tráfico de drogas. Com ele, os policiais encontraram essa pistola calibre .380 e dois carregadores municiados. Os constantes confrontos entre policiais e criminosos rivais na comunidade do Mosquito já resultaram em várias mortes somente esse ano. Dezenas de famílias tiveram que abandonar os lares por causa da violência. Além disso, passar por aqui a qualquer hora do dia exige coragem do natalense ou do turista. Onde antes havia um posto policial, agora há uma base móvel que, de acordo com informações extra-oficiais, não estava no local durante o confronto. Na manhã desta segunda-feira, encontramos essas viaturas nas proximidades da comunidade. Um policial que preferiu não ser identificado, afirmou para nossa equipe que faltam condições de trabalho no local, pois não há banheiro e nem onde se abrigar do sol ou da chuva. Nem das balas, principalmente, nem banheiro, nem onde se abrigar do sol, nem da chuva e principalmente das balas da briga de facções.